As tropas federais ajudam no transporte das urnas para localidades de difícil acesso e também em municípios onde o acirramento da disputa política pode comprometer a segurança do processo eleitoral. Nós já tivemos no passado situações de cartório eleitoral invadido, de incêndio no próprio cartório eleitoral. Nessas localidades onde já há um histórico de incidentes é que nós requisitamos ao Exército Marinha Aeronáutica, através do Ministério da Defesa, que se dirijam para garantir a tranquilidade no dia da eleição. É o juiz eleitoral do município que decide se o apoio das tropas federais é necessário. O pedido de reforço na segurança deve ser aprovado pelo Tribunal Regional Eleitoral e também pelo Tribunal Superior Eleitoral. Depois, junto com o Ministério da Defesa, é escolhida a força que será destacada, Exército Marinha ou Aeronáutica e também quantos oficiais serão enviados. Grande parte é do Exército Brasileiro. A Marinha e a Força Aérea vão contribuir no apoio logístico, sendo que a Marinha também participará para a garantia da lei da ordem no complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Cada grande unidade militar, comando de área, hoje já está com sua ligação com o TRE local, com o juiz eleitoral responsável pelaquela sessão, por aquela zona eleitoral. A atuação das forças federais, das três armas, são sempre elogiadas pela própria população, que traz tranquilidade. E naquelas localidades onde o debate se torna mais violento, a presença inibe de forma total a possibilidade de um grupo ou outro tomarem posições mais radicais.